Se não demora, 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 se não dem A meta é matar os melis Vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Quem é comando vermelho, bota o dedo pro lado Quem é comando vermelho, bota o dedo pro lado A meta é matar os melis Vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Quem é comando vermelho, bota o dedo pro lado Que louca, o brabão do youtube, pega Aquele jeitão É o estralha porra